Tínhamos uma antiga sede da Guarda Civil Municipal aqui, ao lado do Paço Municipal, onde era a base da guarda que foi transferida para a região mais da zona norte da cidade. E esse prédio está parcialmente desativado e nós estamos solicitando à Prefeitura Municipal que ceda a esse prédio a implantação da 4ª Companhia da Polícia Militar. Nós temos quatro companhias da Polícia Militar. A primeira e a quarta companhia que estão abrigadas lá no 7º BPMI e temos a quinta companhia que é o Tático Móvel da cidade de Sorocaba. Então é a nossa rota. Então nós estamos pedindo que essas companhias, primeira, segunda, terceira e quarta, elas estavam espalhadas em prédios pela cidade de Sorocaba nas quatro regiões da cidade. Como a Prefeitura rompeu esse convênio com a Polícia Militar, então eles perderam essa sede e tiveram que ir e hoje estão instalados na 7ª BPMI. E nós estamos pedindo que a partir de agora esses prédios que estão sendo desocupados, espalhados pela cidade, possam ser reincorporados e usados pela Polícia Militar. Neste caso especificamente, nós estamos solicitando que o antigo prédio da Guarda Civil Municipal, ao lado do Paço Municipal, possa ser usado pela 4ª Companhia da Polícia Militar, que é responsável pelo atendimento da região leste da cidade de Sorocaba, que é essa região do Paço também.